Na minha direita, vindo do litoral, direto da tribo dos espertos tupis, usando tanga azul e cocá, Kayari, terror dos luso piadã! Na minha esquerda, vindo do interior, da tribo dos ferozes botocudos, de tanga vermelha, botoque e cocá, Mabu Kayaka, o canibal Yawalapiti! A Tivone me contou que o pai da mãe do meu pai, ou seja, meu bisavô paterno, o vô Peri, era um descendente de índios botocudos muito guerreiro, um lutador nas palavras dela. O índio vivia numa situação permanente de luta pela sobrevivência, porque a oferta da natureza era incerta. O que era comível, se comia. Grilo... Um dos pratos preferidos dos índios era botar larva de besouro num palmito. Prazer, sou Chico, Chico Beleza, também conhecido como Chef Chico. E a partir de hoje, nós vamos trazer pra vocês apenas comida capixaba primitiva tradicional. Aliás, vou cozinhar agora uma comida sensacional. Grilo capixaba assado. Não era fácil, não. Não era fácil ser índio, não. Os índios tinham rivalidades tremendas e rivalidades por motivos, inclusive, religiosos. Pra eles, a antropofagia era algo sagrado. A antropofagia é a prática de se comer carne humana. Que era praticada pelos índios quando faziam guerras contra os seus inimigos, os seus adversários. E o índio queria a guerra, porque era aquele ritual de guerra e ele tinha que derrotar o outro. Era quase como se fosse um ritual de esporte. Mas pra eles, com um sentido religioso e sagrado. Sinistro. E os índios botucudos ficaram conhecidos como os mais ferozes de todos. Os botucudos ficaram famosos como resistência à colonização portuguesa. As matas que aqui havia, com os índios botucudos e os tapuios, que seriam os tapuios dos jesuítas. Os o quê? Os tapuios dos jesuítas? Exato. Eles fizeram essa distinção entre os tupis e os tapuios, os gês. Gês ou tapuias. Esses criaram muitas dificuldades ao processo de conquista interiorana do Espírito Santo pelos portugueses. Resumindo, tapuia é quem não falava tupi-guarani. Gê é igual a tapuia. Mas mesmo entre esses dois grupos gerais, que é uma classificação clássica, antiga, havia as diferenças. Por exemplo, aqui no norte do Espírito Santo, no sertão, principalmente, você tinha os índios que eram chamados de crem ou borum, que os portugueses, por influência dos tupis, vão chamar de aimoré, que no século XVIII passam a ter a denominação de botucudo, que era uma referência aos adornos que eles usavam nos lábios e nas orelhas, né? Os botox. Não, não é botox. É botox. E por isso, botocudos. Botocudos ficaram famosos como os mais ferozes. Mas é preciso levar em conta também que os índios reagiram à conquista portuguesa. Eles estavam na sua terra. Para o português foi a descoberta. De fato, para ele foi a descoberta. Agora, para quem já estava aqui, foi a invasão. O português dizia, eram ferozes. Mas até quanto os portugueses também não eram ferozes em relação aos índios? Isso tem que ser muito bem analisado como uma moeda de duas faces, né? É verdade. Já pensou se fosse o contrário? Se o índio chegasse lá dizendo... Mas não foi isso que aconteceu. O Marcelo, aquele que apareceu mandando a real no Raízes do Sábado passado... Não vem com essa, não. O índio está dentro, a essência está dentro, está na cabeça, está aqui, na memória. Então, o Marcelo recebeu um convite para ir a Portugal. E aí... Eu recebi um convite para ir para Portugal. Chegando lá, cheguei com o meu pocá. E o pessoal ficaram curiosos, porque o pessoal vinha tirar foto. Contei algumas histórias e... Poxa, gostaram muito, né? Aplaudiram e tal. Falei assim, gente, é o seguinte. Não vim aqui dizer assim, terra à vista para Portugal. Eu não quero que vocês fiquem chateados. Não estou condenando vocês, porque vocês não têm culpa do passado. Entende? E aí o pessoal aplaudiram muito, gostaram muito. E todo mundo veio conversar comigo e tal. Dei até umas aulinhas lá em Guarani, lá para o pessoal. Exibiu o filme lá, foi muito bom. Comi da comida deles, que é muito boa. Fiz altas amizades lá. E com certeza eu deixei alguma coisa, uma impressão boa por lá. Deixou, Marcelo. Deixou uma impressão muito boa. Ao contrário dos portugueses quando chegaram aqui. Então não saia daí, gente. Que no próximo bloco a gente vai conhecer essa história. A gente contou que o Marcelo foi para Portugal e deixou por lá uma impressão muito boa. Já os portugueses quando chegaram aqui... A gente sabe que o desembarque de Vasco e Fernando Coutinho ali, na região do Fortinho de Piratininga, né? Ele não foi um desembarque pacífico, né? Não, ele chegou no domingo e achou que o porto ali era legal. Mandou descer os escaleres para desembarcar e eles foram recebidos a flechadas. Tanto que eles tiveram que dar tiros de canhões, né? Para o litoral para poder desembarcar. E os índios saíram esbaforidos, correndo. Eles nunca tinham visto aquilo. Depois de tomarem posse da sua parte no Novo Mundo, os portugueses devagarzinho foram tentando chegar perto dos índios. E aí começaram a aprender com eles. Quando eles chegaram no Brasil, nessa terra totalmente desconhecida para eles, com essa incerteza que ficou a situação deles, o que eles trataram de fazer? Eles trataram de absorver todas as informações que os índios tinham. As pessoas, às vezes, não percebem esse aspecto, que era uma riqueza. Essas populações indígenas eram riqueza. Olha a frase. O sabor dos ananases... Ananase, né? Localiza. Em 1587, um cara chamado Gabriel Soares de Souza, impressionado com o sabor de uma fruta que ele nunca tinha visto, escreveu sobre o ananás. Oi? Ananás? Ananás é abacaxi. O sabor dos ananases é muito doce. E tão suave, que nenhuma fruta da Espanha lhe chega na formosura, no sabor e no cheiro. E tem mais. A farofa. Os índios eram farofeiros. Eles faziam o quê? Pegavam o peixe, moqueavam, assavam na brasa, bem sequinho, aí levavam no pilão, misturavam com farinha e faziam a chamada farinha de guerra. E até hoje, nós aprendemos umas receitinhas com eles. O arroz nós chamamos de lutim, né? A gente faz um tipá também, né? Que é um tipo de pão feito de trigo. É de pé, toma. Aí primeiro as crianças, né? Mas voltando à história, depois de aprender com os índios, os portugueses começaram a usar os índios. E se não fosse pela presença deles aqui, o colonizador português teria tido muita dificuldade de explorar esse território. Não era brincadeira, não. Quer dizer, a mão de obra indígena foi muito usada, é muito esquecida. O pessoal acha que, não, o índio era preguiçoso, não gostava de trabalhar. É mentira, o índio trabalhava e muito. Parece justo, mas que justo. E o que eu ganho para trabalhar? O que eu ganho para não trabalhar? É essa imagem que a gente tem do índio vivendo só na boa, só, pelo amor de Deus, cara, fala sério. Então os portugueses, não satisfeitos, depois de usar os índios, resolveram escravizar os índios. Os portugueses vieram para cá para, não para passear, para montar uma empresa ligado à produção do açúcar, né? Isso significa que Vaso Fernandes Coutinho inicia aqui no Espírito Santo a construção dos primeiros engenhos. É o momento em que ele parte para a escravização do indígena e que vai abrir uma série de conflitos com o indígena que de forma nenhuma se submeteu à escravização. Os índios foram usados para viabilizar todos esses empreendimentos, com mão de obra. Aliás, esse foi o grande problema dos portugueses aqui, que eles transformaram os índios em escravos. E aí, pouco tempo depois dos primeiros portugueses chegarem, vieram os jesuítas, que ficaram horrorizados com o tratamento dado aos índios. E fizeram muitas coisas boas por eles. Sabia? Até a expulsão dos jesuítas, a língua indígena e diversos costumes foram mantidos. Eles foram os únicos professores do Espírito Santo. O governo português, em todo este período, de cerca de 300 anos, não abriu nem uma escola no Espírito Santo. Estava só a cargo dos jesuítas. É, mas por outro lado, eles também tentaram enquadrar os caras. Os jesuítas tinham o entendimento de que era preciso salvar os índios, cristianizando-os. Era uma massa de gente à disposição da catequese. Eles vieram para catequizar. E tentavam enquadrar o índio no modelo cristão de família. O pai, a mãe, os irmãos, os filhos ali, né? Resumindo, tudo tem dois lados. E mais uma vez, vamos cantar. Tudo é relativo, tudo tem o seu valor. Pois é, eu estou aprendendo que a história é assim, feita de registros, da memória, e que ela muda o tempo todo. E no próximo sábado, vai mudar de novo, porque tem novas histórias e mais raízes para vocês. Não existe documento provando que Vasco Fernandes Coitinho e sua comitiva chegou exatamente no dia 23 de maio de 1535, onde hoje é a praia em Vila Velha. Não existe isso. Vila Velha 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 O que é isso?